Março Mulher, oferecimento Partagem Shopping Campina Grande. Mede mais policlínica, médicos dentistas e exames tudo em um só lugar. Óticas Rocha, na Rocha tem Ótica Cidadã. Adquira seus óculos de grau com preços populares. Armazém Paraíba, Armazém PB é o Armazém Paraíba na internet. Casa dos Colchões Store, suas noites de sono merecem um colchão ideal. Lojão Paraíba Center e Brinox. Supermercados Ideal, aqui tem o ideal para você. Codesign Móveis Planejados, faz parte do conceito Viver Bem. Bom dia, vem começando mais um Março Mulher. Este que é um presente da TV Borburema para todas nós mulheres. E que abordamos assuntos, tudo sobre o universo feminino. Estamos apresentando todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã. Temos um encontro marcado. Vem juntinho comigo, que só está começando o Março Mulher. Música Música Tchau, tchau. E o Março Mulher de hoje vai falar sobre os mais diversos aspectos da saúde da mulher. Bom, tanto a saúde física quanto a mental, ela é diretamente ligada ao seu sucesso, a como ela se insere na sociedade, vida pessoal, vida profissional. E para falar sobre isso, minhas convidadas de hoje, Juliana Figueiredo Cunha Lima, ela que é a nossa primeira dama de Capina Grande e que também é psicóloga. Bom dia, Juliana. Bom dia, Penélope. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje, falando sobre esse tema tão atual e tão importante. Eu adoro falar sobre esse tema porque, como mulheres, a gente precisa se unir e nos ajudar em torno desses assuntos. Então é um prazer, como psicóloga, também estar aqui para ajudar cada vez mais mulheres a passarmos por essas dificuldades que a gente enfrenta diariamente. Que é tão importante, né? E Ana Luísa Lopes, ela que é, ela é ginecologista, ela é obstetra e achou pouco, ela agora se especializou como terapeuta sexual. Bom dia, é um prazer ter você. Bom dia, bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Que bom que vamos ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, ou muitinho. A mulher nunca conversa um pouquinho, né? Sobre a nossa saúde. Pois é, mas antes de nós conversarmos, eu queria falar um pouquinho sobre, em termos estatísticos. Segundo o Ministério da Saúde, as mulheres, elas tendem a fazer exames periódicos, em média, seis vezes mais do que os homens. Isso é extremamente importante. Mas a gente não pode deixar de continuar estimulando essa prática. Por isso, dá uma olhadinha nessa matéria. A Ana não tinha o costume de fazer exames de rotina ou procurar o médico com frequência. Até que uma crise renal fez a auxiliar de serviços gerais passar a se preocupar com a saúde. Procuro sim, agora, né? Antes eu não procurava não. Mas agora eu procuro fazer exames de rotina. Porque eu, como é que se diz, eu deixava, eu não estava sentindo nada, eu não fazia. Aí, depois que eu tive uma crise do rins, eu comecei a fazer exames de rotina. Erlândia é professora e também tem uma série de atividades domésticas. Segundo ela, falta tempo para cuidar da saúde. Como mãe de família, a gente vai deixando sempre para depois. Aí coloca o trabalho na frente e vai deixando tudo para depois e por isso. Ela já teve até um exemplo na própria família, de alguém que não se cuidava e acabou adoecendo. Inclusive, é pessoas da minha família que deixou de fazer o exame que tinha que ser feito, deixou de ir para um atendimento médico e terminou falecendo por conta disso. Mesmo assim, os hábitos dela ainda não mudaram. Essa médica lembra que os cuidados preventivos são fundamentais para a saúde da mulher. Afinal, entre as doenças mais frequentes estão os cânceres de mama e colo do útero. Ela listou os principais exames que toda mulher, ao menos uma vez ao ano, precisa fazer. Então, a importância da realização dos exames é na detecção precoce das principais patologias que acometem a saúde da mulher. A partir da detecção precoce, a gente consegue instituir um tratamento mais efetivo e, em muitos casos, um tratamento curativo. As patologias que a gente pode mais destacar no contexto de saúde da mulher seriam o câncer de mama, o câncer do colo de útero, que são exames, que são patologias que são detectadas precocemente através de exames que a gente tem disponíveis. Uma mamografia, onde o ideal é que a mulher realize ano sim, ano não, certo? Na idade a partir de 50 anos até 64 anos, por indicação do Ministério da Saúde e a partir dos 40 anos pela indicação da Sociedade de Mastrologia. E o câncer de colo de útero pode ser detectado em lesões iniciais, onde ainda é possível um tratamento curativo, né? Através da realização do exame de lâmina, um exame simples, um exame praticamente sem grandes complicações na hora de fazer, um exame prático e rápido, onde a mulher deve fazer de início anualmente e após dois resultados sem nenhuma alteração, fazer a cada três anos. Vale ressaltar também que as mulheres também são bem acometidas na questão de doenças cardiovasculares, né? Os números vêm crescendo bastante. Então, seria indicado, de acordo com a faixa etária, né? Isso vai variar bastante. E de acordo com a comorbidade que essa mulher tem, fazer exames de rastreio periodicamente. Exames de taxa de colesterol, de glicemia. No geral, esses são os mais importantes, né? Porque de uma forma, como um todo, as mulheres precisam se cuidar e precisam estar lembrando da sua saúde. Ao longo dos últimos anos, a vida das mulheres mudou muito. Trabalho, cuidado com os filhos, atividades domésticas. Haja trabalho, mas não dá para deixar de cuidar da saúde. Falar de saúde é falar da MediMais Policlínica. A clínica que cuida de você e da sua família. Lá eles têm médicos, dentistas, exames laboratoriais, para tudo num só lugar, com qualidade e aquele precinho. E nesse mês de março, eles estão com vários combos para nós, mulheres. E eu vou dar a dica do combo 2. Consulta ginecológica, mais citológico, mais ultrassom transvaginal. Fica por apenas, presta atenção, 3 parcelas de R$ 56,93. Isso mesmo. E olha, ainda tem uma lembrancinha para você. Olha, sigam o Instagram. Arroba MediMaisCampina ou ligue 21485536. MediMaisCampina, a policlínica que cuida de você e sua família. Médicos, dentistas e exames laboratoriais e de imagem. Tudo em um só lugar. Melhores profissionais, ambiente e atendimento com qualidade e tudo com preço que cabe no seu bolso. Temos dentistas e exames todos os dias. Além de médicos em todas as áreas, como ginecologista, cardiologista, oftalmologista e muito mais. Informações e agendamento rápidos pelo nosso zap. MediMais Policlínica. Para tudo. Se você ligar agora para a MediMais ou mandar um WhatsApp e fechar o seu combo mulher, você vai ganhar um super voucher de desconto. Isso mesmo. Ligue 21485536 ou WhatsApp 981193155. Não vai perder essa, que é só agora, hein? E agora voltando com minhas convidadas, Juliana Figueiredo Cunha Lima e Ana Luíza. Ana Luíza, ainda bem que a mulher é mais precavida, né? Ainda bem, somos precavidas. E com esse ato, esse movimento que a gente tem de cuidar, a gente acaba cuidando de todo mundo, né? A gente chama a amiga, a gente lembra a colega. E esse momento de pandemia foi um tempo que a gente ficou meio esquecida. A gente passou um tempo esquecendo que existia mais do que a pandemia, né? Pois é. E esse é um problema, né? Grande. Porque o medo da pandemia, de ir ao médico, de se expor, termina que a gente pode ter um risco também maior, que é evitar a prevenção, né? Exatamente. E se a gente pensar, por exemplo, como eu falo na reportagem, de um câncer de colo de útero, que é um câncer que você pode evitar ter. Você já pensou nisso? Você quer ter câncer? Não. Faz isso, tá lógico. É uma coisa simples e que durante esse tempo que a gente ficou guardada, a gente deixou pra lá, mas tá na hora da gente retomar. Talvez não essa semana. Essa semana a gente pode esperar um pouquinho, mas em breve vamos se planejar e voltar a tomar conta da gente, do corpo da gente, né? É, eu acho que assim, a gente precisa ter o cuidado, usar a máscara, né? Se precaver, mas não deixar de se cuidar, não é verdade? Verdade, verdade. Você que anda muito, você deve escutar muito sobre esse tipo de coisa, né? Com certeza. Eu sempre tento ter cuidado em todas as situações, né? Infelizmente a gente não tem como ficar guardada em casa, a gente precisa sair pra resolver as coisas, principalmente agora na gestão de Bruno. E também por ser psicóloga, eu também preciso continuar com os atendimentos, né? Mas é muito importante a gente ter esse cuidado, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Vou puxar aqui pra minha área agora, já que a Ana Luísa falou da física. Porque quem não adoeceu, eu costumo falar isso, quem não adoeceu do Covid, né? Quem não pegou o vírus, de alguma forma sentiu emocionalmente, né? As consequências da pandemia. Então, em algum momento alguém sentiu um pouquinho mais de ansiedade, se sentiu um pouquinho mais depressivo. A questão do isolamento trouxe isso, né? De uma hora pra outra a gente teve que parar a nossa rotina, a gente teve que começar a trabalhar em casa, ou algumas pessoas perderam seus empregos. E foram muitas questões que envolvem toda a nossa questão emocional. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde física e também cuidar da nossa saúde emocional, pra que a gente não adoeça também de outras coisas. Termina que o corpo pode responder, né? Com certeza. Fisicamente de algo que está abalando psicologicamente, né? Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje, que a gente inaugurou um centro de reabilitação pós-Covid aqui em Campina. E quantas pessoas, às vezes, dor de cabeça, Aita, estou com Covid, né? Estou com falta de ar, estou com Covid. Mas, na verdade, às vezes, isso era um sintoma de ansiedade, porque a ansiedade causa isso. A gente sente falta de ar, a gente sente dor de cabeça, a gente sente um pouquinho de mal-estar. Então, tudo, né? Ah, eu estou com Covid. Mas, na verdade, às vezes, era algo emocional mesmo, que você estava sentindo, que a gente precisa cuidar dessa área pra que a gente não adoeça. Um outro ponto é o próprio sono, né, Juliana? Isso, com certeza. A ansiedade, né, termina tirando um pouquinho do nosso sono. E, assim, completamente natural, sabe? Não vamos, assim, também se exigir demais da gente. Termina ficando mais ansioso. Exato. Porque, assim, eu falo por mim. Às vezes, as pessoas dizem, ah, você é psicóloga, deve ser super bem resolvida. Mas, gente, na pandemia, eu senti um pouquinho de ansiedade também. Atrapalhou o meu sono. Eu precisei tomar um fitoterápico pra poder dormir melhor, pra poder cuidar da minha saúde. Então, espera um pouquinho, que eu quero saber mais sobre essa história. Vou rodar agora uma matéria falando especificadamente sobre o nosso sono nessa pandemia. A pandemia afetou a vida da maioria das pessoas de muitas maneiras. Uma delas foi a qualidade do sono. Segundo este neurologista, cresceu consideravelmente o número de pacientes reclamando de noites mal dormidas. Neste período, houve um aumento considerável de casos de ansiedade, casos de depressão, diversos transtornos de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo. E existe o medo normal. Existe o medo que lhe conduz para a prudência. Mas existe o medo que é um transtorno, que é o medo paralisante. O medo daquele que se encontra exageradamente assustado, exageradamente preocupado. Às vezes com sintomas físicos de ansiedade e às vezes com insônia. Insônia secundária aos transtornos de ansiedade. E quando o sono está ruim, uma das primeiras ações é logo trocar o colchão. Esse empresário que o diga. Em 2020, ele teve um crescimento de mais de 100% nas vendas de colchões. Posso comparar, vamos supor, com 2019, 2020 com 2019, foi anormal. Até porque o pessoal ficou muito em casa e começou a ver que o seu colchão não estava tão adequado. E assim, vamos supor que ele cresceu em relação a 2019 em 2020, em 2030%. E para melhorar a qualidade do sono das pessoas, o mercado tem investido bastante. Tanto é que o selo do Inmetro, uma das certificações mais importantes, é indispensável em todos os colchões. Todos os colchões hoje no mercado, ele tem o selo do Inmetro. Isso é uma coisa que já vem há uns 3, 4 anos. E todas as lojas de colchões só podem trabalhar com colchões com selo do Inmetro. Caso não tenha, caso seja alguma loja que não tenha um colchão com selo do Inmetro, ela é multada e tem vários outros fatores. Recursos tecnológicos são utilizados em praticamente todos os colchões e travesseiros. Olha só esse. Chama-se show estresse. É um travesseiro que, por exemplo, você, na hora de dormir, que bota o braço assim, ele não interfere, inclusive encaixa. Você pode abraçar, você pode botar no meio das pernas, que é o mais adequado na hora de dormir, para a coluna ficar reta, entendeu? Mas além de investir em produtos de qualidade, algumas dicas são fundamentais para voltar a ter uma boa noite de descanso. Ter uma constância na hora de deitar, ter uma constância na hora de levantar, não ir dormir de barriga vazia, nem de barriga cheia, não fumar e não beber próximo da hora de dormir, não se submeter a atividades físicas de uma carga maior, não assistir conteúdo televisivo de maior impacto sob o ponto de vista de estresse. Ler coisas tranquilas, ou seja, é como que preparar o corpo e preparar a mente para o sono. Dicas dadas, agora é seguir tudo à risca para voltar a ter uma melhora significativa em um dos momentos mais importantes do dia, que é quando a gente descansa. Um dos momentos mais importantes do dia é a hora de dormir. E para falar sobre isso, a Jan Ferri, ele que é da Casa dos Colchões Store. Colchão é primordial, né, Jan? Com certeza, Penélope, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, né, parabéns às mulheres. Obrigada. Então, colchão hoje é primordial na nossa vida, um terço da nossa vida é em cima de um colchão, né, então o colchão hoje é saúde, né, e a Casa dos Colchões traz novidades, traz alguns adereços para contribuir, para que a saúde da mulher, né, esteja sempre em dia. Aliás, a mulher precisa acordar revigorada, porque a carga não é fácil. Às vezes tem mulheres que passam por três fases durante o dia, né, e termina o dia cansada e precisa de um sono bem revigorante. Eu costumo dizer que meu dia só termina no outro. Começa e termina no outro, é justamente assim. E a Casa dos Colchões Store é muito fácil de se encontrar, né, Diana? Com certeza. A gente fica ali vizinho à integração, tá bem fácil mesmo, de esquina com a Indus Cariris. Então, assim, a gente está esperando vocês, é um estacionamento amplo, com ar-condicionado, uma loja super confortável, e a gente está lá para atender vocês de coração aberto. Pois é, vá na Casa dos Colchões Store, uma loja que vende a marca Probel. E falando em colchão, você ia falando que também teve esse momento de ansiedade, né? A gente tem, às vezes, a sensação de que exatamente isso, né? Ah, porque é psicólogo, é tranquilo. Ah, porque jornalista pode falar e não tem frio na barriga. Pois é, não é bem assim, né? Antes de ser psicólogo, eu sou ser humano também, e tenho minhas emoções, tenho minhas questões também. Então, como eu estava dizendo, quem na pandemia não ficou um pouquinho mais ansioso, ficou preocupado, né? Era um desconhecido que a gente estava enfrentando e ainda está enfrentando, né? Nesse momento. Então, completamente natural, a gente também não pode se exigir demais, né? A gente achar que a gente vai ter que superar tudo, que vai dar conta de tudo. Mulher, geralmente, gosta de pensar assim, né? Que quer dar conta de tudo, quer ser forte o tempo inteiro. E, na verdade, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa do nosso momento, a gente precisa reservar um tempo para cuidar da gente, da nossa saúde, fazer nossos exames, né? E, durante a pandemia, aconteceu comigo também completamente natural. Porque eu sabia que, se eu não dormisse bem, isso iria interferir diretamente na minha saúde emocional e também na saúde física. Então, eu precisava cuidar de mim. Não tem problema nenhum consultar um médico, saber o que é que precisaria tomar. Eu tenho um médico na família, né? Então, consultei minha irmã, meu cunhado, enfim. E tomei um fitoterápico que ajudou demais, né? Até a qualidade de sono. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente tenha insônia, né? E, também, a falta de sono gera mais ansiedade. Então, é um ciclo vicioso, né? Que, se a gente não cuidar, a gente termina desenvolvendo um tipo de transtorno, alguma coisa que vai piorando. Então, a gente precisa estar atento a esses sintomas, né? E, ô, peraí, eu preciso cuidar de mim, eu preciso consultar um médico, vou numa psicóloga para ver o que é que eu posso fazer para não deixar isso para depois, e aí, tô com síndrome do pânico, tô com algum outro transtorno mais grave. Aí já volta o ciclo vicioso, né? Aí já volta tudo de novo. Você sabe que essa semana passada foi a semana dedicada ao sono, né? E é importante a gente entender que o sono, ele varia de pessoa para pessoa o tempo, né? Então, se a pessoa dorme seis horas e está bem, então, aquilo ali é o suficiente e tá tudo certo. Então, tem pessoas que precisam de oito horas, tem pessoas que com cinco horas e meia tá tudo certo. Então, cada pessoa, ela tem. O importante é, se você acorda e já se sente revigorado, então, aquele tempo é o seu. Fica tranquilo. Agora, também, se você está, né, nesse ciclo vicioso, tudinho, de repente, você pode procurar um especialista do sono para monitorar, né, também, e você ter uma qualidade de vida. Ainda mais a gente, né, mulher, porque a gente é tanta carga, né, é mãe, mulher, dona de casa, é profissional, então, a gente precisa acordar bem. É mania de multitarefa, né? É verdade. Essa semana, eu estava me perguntando que ela não quer ser mulher, eu disse, ó, ser mulher é uma coisa diferente para cada pessoa. O que é para mim é diferente do que é para você. E essa mania que a gente tem, como a Juliana estava falando, de querer dar conta de tudo, chega uma hora que o corpo não dá conta, não, né? E cobra a conta. E se a gente não dorme, vai ficando ainda pior. E a conta, às vezes, é cara, né? É verdade, é verdade. Às vezes, é bem cara. Você, na hora do intervalo, estava nos comentando sobre a questão de que as pessoas vai começar a chover, vai começar a adoecer, né? Nós vamos começar na cidade um período mais frio, né? E com o frio, as pessoas vão gripar. Quem tem rinite, rinite vai aparecer. Quem tem uma tendência maior a ter amigalite, vamos ter também. E eu não posso achar que tudo é covid. Sim. A gente precisa encontrar o meio termo. Nem achar que é besteira. Nem subestimar. Exatamente. É verdade. E nem superestimar todos os sintomas. Sentiu os sintomas? Persistiu? Procura a ajuda do médico que ele vai conseguir lhe orientar se há necessidade ou não de algum tipo de intervenção. É muito importante a gente ter esse tempo pra gente. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes, é tanta coisa, né? Como você está dizendo, é mãe, a esposa é profissional e tem que dar conta disso, daquilo ou outro. Mas, se a gente não parar, uma hora a gente tem que parar de vez. Eu falo muito pros meus pacientes isso. Quando a gente está num avião que a gente decola, que vai decolar, a aeromoça fala se as máscaras de oxigênio descerem, coloque primeiro em você pra depois colocar no outro. Por quê? Porque se eu colocar primeiro no outro, pode ser que eu fique sem oxigênio e não dê nem certo nem pro outro, nem consiga ajudar o outro e nem consiga me ajudar. Então, eu tenho que colocar em mim primeiro pra estar bem, pra poder ajudar o outro. Então, isso é muito importante da gente ter essa consciência. A gente sabe é o momento de parar, de dizer não, que muitas vezes a gente não sabe dizer não. Diz, ó, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso tirar esse final de semana de folga, olha, eu vou dar um tempinho aqui no trabalho. Por exemplo, agora que eu estou ajudando muito o Bruno, aqui na gestão da prefeitura, eu tive que parar um pouquinho o consultório. Sim. porque senão não ia dar conta. Pra conciliar. Pra conciliar. Não ia dar pra ser um de presente. Exato. Então, a gente, como mulher, como a gente tem essa tendência a querer dar conta de tudo, a gente precisa ter essa consciência de dizer, olha, eu não sou mulher maravilha, né, eu preciso parar, eu sou um ser humano, eu não sou de ferro, eu não sou um robô, eu sou de carne, então eu preciso cuidar de mim. Eu acho que a gente tem que realmente se permitir, né? O que eu penso também é que às vezes a gente pensa em coisas grandiosas, ah, eu quero um fim de semana em casa, hoje eu não vou atender, e de repente não, talvez, hoje eu vou tomar um banho mais demorado, hoje eu vou trocar aquele sabonete em barra por um sabonete líquido, mais cremoso, e vou me fazer um carinho na hora do banho, e aí esses 15 minutos, eu atendo algumas pessoas e falo assim, não, não, mas não tem como, deixa de loucura, essa questão de tempo pra mim não existe, tá, seu banho dura quanto tempo? Os 7 minutos, vamos transformar num banho de 10? Na hora que você for passar o hidratante, em vez de você esfregar o hidratante, faz um carinho em você na hora de passar o hidratante, se perceba, se cuide, olha pra você, se não dá pra deixar o outro cuidar de você, cuide você mesmo, ah, meu marido não faz nada, tá, você não deixa como você tava falando, você faz tudo, ele não precisa fazer. Quando ele chega e já tá tudo pronto, né? Tá tudo certo. Ele vai fazer o quê? E se condiciona, né? Quando chega lá na frente, depois de alguns anos, mas por que que eu vou fazer, né? Porque já tá condicionado. Isso é o fato de como você tava falando e não ser no automático. Se eu não tomo um banho no automático, eu já tomo um banho consciente, peraí, esse aqui é o meu momento, né? Até esses 7 minutos vai ser uns 7 minutos com mais qualidade do que aqueles 7 minutos corridos que eu tava no banho pensando que tinha que pegar a menina no colégio, tinha que fazer almoço, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo. Peraí, deixa eu parar um pouquinho, ninguém vai morrer se eu passar 7 minutos aqui no banho, 10 minutos, né? A gente lembra do coelhinho da Alice. Lembra do filme da Alice? O coelhinho, ele está em várias situações, mas ele nunca está na situação que ele está. Então eu tô tomando banho pensando no jantar, eu faço o jantar pensando em arrumar a cama, eu arrumo a cama pensando que amanhã... Você fisicamente tá ali e psicologicamente tá em outro canto, né? Eu não faço, ou seja, não faz nem uma coisa nem outra, né? Então eu... Mas aí, fica aqui, espera um pouquinho que eu tenho uma história pra te perguntar, mas antes, vamos a um recadinho do Armazém Paraíba. E aqui comigo, meu amigo, Kiko do Armazém Paraíba. Olá! O que você tem de bom? Vamos contar. Já tava navegando no site do Armazém Paraíba. O aplicativo é fácil, pode baixar no iOS, pode baixar no Android, é simples. Muito simples, eu naveguei essa semana, muito bacana, show! No notebook, no computador, ou através do... No celular. No smartphone, ó como é fácil, www.armazempb.com.br e com frete grátis, hein? Ó, tudo! Agora imagina, Pelé, você também pode comprar, dividir em dois cartões, dar uma entrada, escolher o pagamento na loja, é facinho, facinho. Tudo facinho aí mesmo, né? O Armazém Paraíba facilita tudo. Ó, e comigo, tem um VTzinho. Roda! Armazém PP é o Armazém Paraíba na internet. Armazém PP, é, tem lavadora para Sonic 12 quilos com sexto e nox por R$ 10,174,90. O fogão 5 bocas de inox com acendimento automático fica só R$ 10,86,90. E o smartphone LG K61 com quatro câmeras é só R$ 10,129,90. Fale agora com um dos nossos vendedores pelo Zap. Armazém PP é o Armazém Paraíba na internet. P, 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 P. Ai, adorei esse negócio do sangue. Kiko, fica comigo aqui. Kiko. E do intervalo. Tudo que eu quero é economizar Mas quem sabe a sorte não pode me pegar Vem, vem, tem muitos prêmios e um carrão Vem, vem, participar da promoção O festival de prêmios ideal é sem comparação Vem, vem, que haja coração Vem, vem, vem concorrer a um jipão O festival de prêmios ideal é sem comparação Seja bem-vindo ao Lojão Paraíba Center Uma empresa já consolidada bem aqui no centro de Campina Grande São mais de 15 mil itens Fica aqui na rua João Pessoa 274 Lojão Paraíba Center Inovando sempre Armazém PB É o Armazém Paraíba na internet Armazém PB É, tem lavadora para Sonic 12kg com cesto e locks Por R$ 10,174,90 O fogão 5 bocas de inox com acendimento automático Fica só R$ 10,86,90 E o smartphone LG K61 com 4 câmeras É só R$ 10,129,90 Fale agora com um dos nossos vendedores pelo Zap Armazém PB É o Armazém Paraíba na internet Trabalhar com audiovisual Sempre foi o nosso maior prazer Seja um vídeo de casamento Ou em um vídeo institucional Fazendo uma empresa crescer Somos a equipe Leidson Jackson Eternizando sonhos Voltando do intervalo bem na hora do almoço Aquela hora que é da gastronomia A melhor parte do programa Porque, enfim, é aquele que a gente come E isso é bom demais Comigo A chefe Andresa Buquerque Ela que vai resolver a sua vida Naquele dia da preguiça Isso mesmo Aquele domingo que você dorme Até 11 da manhã Pula o café E está com aquela preguiça De cozinhar Pronto Vamos fazer um macarrão cremoso Não é isso? Exatamente Aquele macarrãozinho de preguiçoso Para o dia preguiçoso Para isso vamos precisar de quê? A gente vai precisar de uma massa Que no caso aqui a gente está usando gravatinho Pode ser espaguete Pode ser fetutine Pode ser a massa que você tem em casa Na verdade esse macarrão é a intenção que seja Tudo que você tem em casa Aqui a gente tem uma linguiça Que nesse caso eu só tirei aquela pelezinha da linguiça E fritei ela Para que ela fique bem já cozida E a gente não perca tempo Certo Portanto que seja uma proteína que a gente não perca tempo Certo? Tá Aqui nós temos creme de leite Salsinha Cebola roxa Azeite Ou manteiga E o sal Que a gente vai cozinhar O macarrão É importante que seja uma proteína Que não nos dê trabalho Nesse caso a gente está usando a linguiça Certo Que eu só fiz tirar aquela pelezinha E levei para a panela Sim Não usei nem óleo Olha aí Porque eu usei essa panela Maravilhosa Uma panela de cerâmica E essa panela é fenomenal Fiquei apaixonadíssima por ela Eu só tenho uma em casa E agora eu quero toda a coleção Olha aí E a deixa está aí Porque esse kit de panela Você encontra Não só ela Mas todos esses utensílios aqui No lojão Paraíba Center Gente Mês da mulher E também mês de aniversário Do lojão Paraíba Center É mês de festa Tem que ser comemorado E isso, claro Com uma chuva de ofertas E lá você encontra Este kit de panela Brinox Cinco peças Ceramic Life Gente Com três camadas Ele tem três camadas Por isso que ele é tão fantástico Sabe? E ainda vai em fogão de indução Ou seja Vai em todo tipo Além dele Também Fogão de indução Você Andresa Que é Uma pessoa que É É profissional da área Sabe a importância De ter uma panela Boa para cozinhar Exatamente Muitas pessoas me procuram Para dizer assim Ah minha receita não deu certo Ou isso ou aquilo Porque não usa um tecido correto Sim Porque na gastronomia Por exemplo Você não pode Na confeitaria Você não pode passar Uma grama a mais Uma colherzinha a mais Aí Isso daqui É essencial Dentro de uma cozinha Entendeu? A panela A panela Se ela não tiver Se ela não Distribuir a temperatura Correta Por toda ela Você não vai ter Uma receita legal Às vezes você diz Ah minha Queimou Queimou Porque você não tinha Uma panela legal Entendeu? Então o utensílio Que você utiliza Na gastronomia É tão importante Quanto saber cozinhar Olha aí Fala a voz Da experiência Tudo isso você encontra Lá no lojão Paraíba Center Rua João Pessoa Número 274 Centro E aí Vamos lá A gente vai primeiro Cozinhar o macarrão Isso Eu vou cozinhar o macarrão No tempo que pede o pacote Que média de 6, 7 minutos A gente vai deixar um pouquinho Ao dentro E no final A gente vai finalizar Preste atenção No tempo do pacote Importante Porque cada massa Cada marca Tem a sua variação O importante é que a água Esteja bem salgada E não precisa colocar azeite Nem óleo Olha eu já errando nessa vida Tá ok Já aprendi A primeira do dia A água fervendo E assim a gente coloca Agora é só aguardar Esse caso 7 minutinhos 7 minutinhos né Então pronto Enquanto a gente cozinha o macarrão Eu vou chamar uma matéria Que é muito interessante Porque Pietra Vem tendo dores de cabeça Em função Da exposição a mais Nos computadores Tudo isso aconteceu No ano passado Só o ano passado Ela foi duas vezes A oftalmologista Preste atenção Que você tem criança Também vai gostar De ver essa matéria Com certeza Em abril de 2020 Pietra Na época com 6 anos Começou a assistir Aulas online Por conta da pandemia E não demorou muito Para ela começar A sentir dores de cabeça Doía Às vezes a cabeça inteira Às vezes aqui do lado Às vezes aqui do outro Tinha vários cantos Que doía E era uma dor muito forte? Às vezes sim Às vezes não Os pais levaram a menina Para um especialista E lá ficou constatado Que as dores Sinalizavam um pequeno problema Na visão O restante do dia Que não estava com dor Não estaria na aula Ela continuava Com essa dor de cabeça Dava um remedinho Permanecia com dor de cabeça Aí levei No oftalmologista A médica Quando ela verificou Ela disse que ela tinha Uma tendência A usar óculos Mas que no momento Ela iria apenas acompanhar Tipo, dois meses Teria que voltar A pandemia acabou aumentando O tempo de exposição Das crianças Em frente a aparelhos Eletrônicos Como TVs Tablets E celulares Isso porque hoje Muitas brincadeiras Acontecem nesses próprios dispositivos Os pais de Pietra Já tinham esse cuidado Com a filha E tiveram que redobrar Ter a preocupação Do tempo De exposição À televisão Ser calculado Até revezando Entre as duas crianças E ser destinado E ser destinado Parte desse tempo Seja para uma brincadeira externa Tomando um banho de sol Ou para uma brincadeira interna Mas que seja com brinquedos Com lúdico Com imaginário Por enquanto Ela não vai precisar Usar óculos Sorte de Pietra Porque muitas crianças Estão precisando Após a pandemia Como explica Essa gerente De uma ótica Que tem percebido Um considerável aumento Na procura Justamente pela questão Das aulas online E pelo uso Dos eletrônicos Também pela criançada Você diria Que um crescimento Em torno de quantos por cento? Geralmente Quando conversamos Com os nossos clientes A maioria informa Que nesse período De pandemia As crianças passaram Sim a usar óculos Então está acima De 50% Mais ou menos Por aí Essa estimativa E o mercado Está adaptado A nova realidade O que não faltam São opções De lentes E armações Específicas Para crianças Como essas flexíveis Com relação As armações Temos as tradicionais Que ainda são bem procuradas E temos as flexíveis Que existem crianças E adultos Também que preferem Usar as flexíveis Pela questão do conforto E da segurança E com relação As lentes Tem as lentes Trivex Policarbonato Que tem garantia De quebra também São excelentes opções Para crianças O fato é que Cuidar da saúde visual Dos pequenos É tão importante Quanto se proteger Da Covid-19 Você está precisando Trocar os seus óculos De grau Ou solar É só ir Nas óticas rocha Mais próxima de você Gente Eles estão Seguindo todos Os protocolos Mas Se você preferir Ser atendido No conforto Na segurança Da sua casa É fácil Chama as óticas rocha Pelo WhatsApp Isso mesmo Uma consultora Vai para a sua casa Te atender Telefone 981520549 Olha As óticas rocha Prime Eles se preocupam Com você E com a sua segurança Tem sempre Uma ótica rocha Perto de você No centro da cidade No bairro da Prata No aeromarinho E no partaz de shopping E aí Andresa Já cozinhamos o macarrão É isso? Já cozinhamos o macarrão E agora vamos Dar continuidade Ao nosso macarrão De preguiçoso Vamos embora Vamos lá Aqui a gente pode colocar O azeite Ou a manteiga A panela já está quente Está quentinha Certo A gente vai colocar Aqui duas colherzinhas De azeite Sim A cebola roxa Olha como está aqui O cheiro de cebola roxa Que pode ser Como ela disse Aquela que você tem em casa Aquela que você tem em casa Eu gosto da cebola roxa Porque ela dá um colorido Legal ao prato Automaticamente A gente nem vai esperar muito Já vai colocar o creme de leite Certo Vai dar aquela Essa hora Já bate Aquele cheiro E cheirinho de cebola Assim É só o cheirinho da fome Exatamente A salsinha Olha como fica colorido Aqui a gente vai colocar O macarrão Certo E assim Tudo rapidinho Tudo numa panela Só rapidão É E como você já havia Dado uma seladinha Na linguiça Isso Aqui a gente vai Esperar Engrossar um pouquinho E colocar A nossa proteína Pega o gosto também Isso Sal O sal vai ser a gosto Porque a nossa linguiça Ela já é um pouquinho salgada Sim Aí pode ser Você faça com calabresa Ela também já é salgada Carne de sol também já é salgada Caso você precise Você coloca um pouquinho de sal Tá certo? Certo Tem essa noção Pra poder compensar Isso Sempre experimenta Na gastronomia A gente tem que experimentar Sempre tudo Aqui depois que tá Pegou essa encorpada aqui Tá A gente vai colocar Nossa linguiça Linguiça Eu já estou salivando E aqui basicamente O nosso prato está pronto Nossa Rápido Demais Muito rápido Aqui só faltou A minha Eu sou fã Não sei se você conhece Mas a minha Chefe preferida Miri Liz Foi Gente a filha dela Liz tem quantos anos? Dois Dois anos A menina é uma chefe de cozinha Ela não fala ovo direito Ela tem que no vídeo botar ovo A legenda Mas ela quebra o ovo Com ninguém Ela é uma criança Muito Mes na cozinha Ela é fantástica Ela é Aqui nós finalizamos Certo Vamos colocar aqui No nosso prato Vou colocar um pouquinho Tá Só um pouquinho Porque negócio de chefe É pouco É educado Mas eu em casa Já teria pego O fundo Já é aquele prato fundo Você em casa Já come na panela Que evita Um prato pra lavar O macarrão Eu não como na panela não Mas o brigadeiro Da semana passada Fato Já foi Vamos na panela Já foi na panela Aqui a gente coloca Uma decoraçãozinha Só pra ficar bonitinha E o seu prato está pronto Vou lá Já virou um prato Do céu Rápido 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 Hum Delícia Obrigada Andresa Obrigada a você Pois é Depois você me conta Tá Como é que ficou O seu prato de preguiçoso E agora Eu tenho mais um recadinho Pra você Grupo Codesign Doze anos de histórias Realizando sonhos Em parcerias Com arquitetos E designers Do Nordeste inteiro A Codesign É móvel planejado Sob medida Tecnologia de ponta Produtos de alta qualidade E ambientes E ambientes Inovadores Codesign Faz parte Do conceito De viver bem E agora Estou indo Para um intervalo Rapidinho Mas não sai Daí não Que eu volto Já já Mede mais campina A policlínica Que cuida de você E sua família Médicos Dentistas E exames Laboratoriais E de imagem Tudo em um só lugar Melhores profissionais Ambiente Atendimento Com qualidade E tudo com preço Que cabe no seu bolso Temos dentistas E exames Todos os dias Além de médicos Em todas as áreas Como ginecologista Cardiologista Oftomologista E muito mais Informações E agendamento rápidos Pelo nosso zap Mede mais Policlínica Doze anos de história Realizando sonhos Com parcerias Com arquitetos E designers De todo o Nordeste A Codesign É móvel planejado Sob medida Tecnologia de ponta Produtos de alta qualidade E ambientes inovadores Codesign Faz parte do conceito Viver bem Nas óticas Rocha Prime Tem estilo Para clássicos Esportistas Fashionistas Descolados Crianças E até mesmo O vovô irado Seja qual for o seu estilo Tem uma ótica rocha Para você Trabalhar com audiovisual Sempre foi o nosso Maior prazer Seja um vídeo De casamento Ou em um vídeo Institucional Fazendo uma empresa Crescer Somos a equipe Leidson Jackson Eternizando sonhos A Páscoa está chegando E mesmo em tempos De pandemia A gente quer Mais adoçar A vida das pessoas Presentear Quem a gente ama E se você ainda Não se preparou Para essa data Partage Shopping Tem umas dicas Para te dar De vários sabores E formatos Eles chamam a atenção Nas prateleiras A diversidade Não passa desapercebida O difícil É escolher apenas um Estamos falando Dos tradicionais Ovos de Páscoa Vera Lúcia Já antecipou As compras Para não correr O risco De ficar sem ovos Que vem com brinquedos De brinde Eu comprei ovos Para as minhas filhas Duas filhas Meus sobrinhos Por enquanto Que depois vai aparecendo Mais Como Esses ovos Que são De brinquedos Eles acabam rápido Eu preferi comprar rápido Para Vera Presentear os familiares É uma tradição Que precisa ser mantida Todo ano é tradição Vera? Sim Todo ano Tem aquela cobrança Em casa? Tem demais Já começa a cobrança Ou seja Nem a Páscoa ainda Mas me diz uma coisa Em casa fica guardadinho Para dar só no dia Ou já antecipa também A acumulança? Não Fica guardadinho Eu não deixo abrir Antes não De acordo com o proprietário Do estabelecimento Que fica no shopping Partagem Campina Grande Apesar da pandemia Este ano As vendas Estão satisfatórias E foram até antecipadas Em 15 dias Tendo em vista A não realização Do carnaval O reflexo Dessa antecipação Pode ser visto Na loja Que está Bastante movimentada A gente tem A linha clássica Que todo ano O pessoal compra Que geralmente É para presente Só que a Cacau Show Ela investe muito Em brindes E brinquedos Para crianças Coisas de qualidade Como fone Essas coisas Então a gente tem Uma boa repercussão De venda Por causa disso Começaram a vender Bem antes do prazo Esse ano Saíram na frente Geralmente as vendas Começam após o carnaval Entre 10 a 15 dias Após o carnaval Esse ano Foi que começou Antecipado 15 dias antes No início de fevereiro Leonardo até confirmou Para a gente Que os ovos mais procurados São os que vêm com brindes Ele mostrou Quais são os queridinhos Da temporada A gente faz parcerias Com a NBA Que é uma bola De bastante qualidade O nosso fone É um fone De bluetooth Ele não leva fio Então dá um conforto Melhor para o usuário A gente tem essa bolsa Belas Que é da Capricho Então assim A gente procura parcerias De qualidade De marca Para poder manter O padrão Do chocolate Que é um dos melhores chocolates Que a gente tem no país Chocolate finos Quem também aproveitou o momento E se vestiu a caráter Para uma sessão de fotos Foi a digital influência Emily Eu amei É a primeira vez Que eu faço trabalho Com chocolate Tem várias opções De chocolate É sempre bom Fazer vários Outros trabalhos A mamãe de Emily Lembra que a pandemia Do novo coronavírus Trouxe consigo O isolamento social Porém para ela Nesse momento É importante Tentar amenizar Os efeitos negativos Compartilhando com a família As tradições Como a gente está passando Por uma pandemia Está muito em casa Então assim Para resgatar um pouquinho Esse momento de família Então é bom A gente sair um pouquinho Da rotina De estar preso Devido à pandemia E sair e mostrar Que ainda tem como viver E procurar uma coisa melhor Para um refúgio Mas se engana Quem pensa Que apenas as lojas De produtos comestíveis Investiram em artigos da época Esse estabelecimento Por exemplo Deu destaque A itens como lembrancinhas Utensílios de cozinha Exemplos de panos de prato E forminhas para chocolate Além de coelhinhos em MDF Tudo isso bem na frente da loja Para de cara chamar a atenção Do cliente Seja escolhendo chocolates Ou enfeites O importante é ter a consciência Que mesmo em meio à pandemia A Páscoa com todos os seus encantos Já está no ar É bem importante manter a tradição Claro que com segurança No ambiente familiar Mas não deixe de presentear Porque a gente em família A gente com segurança Sem aglomeração A gente consegue fazer a nossa Páscoa Que ela tem um significado Não só comercial Ela tem um significado religioso também A Alice Salazar estabeleceu Um novo padrão de beleza A sua felicidade Vá ao quiosco do Partage Shop Embeleze-se Encante-se Porque esta semana Está com promoção Isso mesmo As melhores marcas A maior variedade Em produtos De maquiagem De cuidados com a pele De acessórios Com até 50% de desconto Isso mesmo De segunda A sexta-feira Não vai perder Muito mais Que beleza É autoestima Siga Arroba AlissalazarStoreCG.pd A Páscoa está chegando Você já pensou Como vai presentear As pessoas que você ama? Na Leblê Boulangerie A Páscoa já começou Olha só Esses ovos de Páscoa Com recheios tradicionais Da Itália e Paris Tem recheio de tiramisu Marzipan Chocolate belga Doce de leite Com trufa Morango com Fava de baunilha Chique, né? Melhor ainda É o Preci Faz assim Segue Leblê Boulangerie E chama Faz teu pedido Pelo WhatsApp Juliana Você sabe que Ana Luíza É obstetra É ginecologista E ela acha pouco Acaba de Se especializar Em terapia sexual Eu vi um vídeo Seu Você relatando Do seu conflito Interno Onde apareciam Demandas no consultório E Você não tinha como ajudar As suas pacientes Na verdade A sexualidade é um tema Cheio de tabus e crenças Sim Então é difícil Inclusive Você encontrar alguém Que se resolva bem Então as queixas chegam No consultório E a gente não sabe lidar Então essa dificuldade De resolver As questões dos outros De ajudar Essas demandas Me fez começar Essa questão Dessa especialidade Na verdade Faz uns seis anos Só que agora Que é a coragem Sabe a pandemia Transformou De assumir Então não foi tão agora Já faz uns seis anos Sim Só que eu atendia Timidamente Atendia Sem alimentar muito Esse sonho Essa vontade Que vinha De muito tempo Desde que eu fazia medicina Já me incomodava Essa questão Da gente não conversar Sobre os problemas sexuais Entendi E aí A pandemia me deu tempo De pensar Teve muita coisa ruim Teve muita coisa ruim Sim Mas permitiu A gente se olhar pra dentro Sim Houve um tempo pra pensar Um tempo pra encontrar De novo Essa vontade Então foi Um novo curso Um novo momento E agora estamos conseguindo É fácil? Não Porque não é fácil A gente reconhecer As nossas dificuldades Né? Então Reconhecer a dificuldade E procurar É um passo difícil Aliás Na pandemia Tem As vítimas Da pandemia Os casamentos Que foram desfeitos Em função Do convívio Muito intenso Assim como os filhos Que também Filhos da pandemia Filhos da pandemia Agora você sabe Que ela Puxa minha orelha Juliana acabou de casar Não tem filho Mas assim Ela chega pra mim E faz assim Você sabia que tem Vida Além da maternidade É preciso ter Um Viajar Um final de semana Só o casal E tal Diz isso A gente já perdeu Uma viagem Internacional Pelo pé Só porque não teve coragem De deixar Pietra Com dois anos de idade É que a campanha Tem que ser Vai Pedro Júnior Hashtag Vai Pedro Júnior Uma campanha Em rede social Claro que não é momento De estar se expondo Viajando Mas na época Tinha sido essa situação E ela fala sempre Né A gente começa Um hashtag agora É E a gente começa assim Vamos deixar Pietra e Pedro Júnior E Pietra e PH Num quarto Trancados E vocês passam um dia Só vocês Deixam o menino lá fora E vocês um dia dois Ai ai E vamos ver as contas E você sabe que É importante a gente Entender também Que o casamento É a base Sim Então se a gente Não estimula Se a gente não rega O casamento O relacionamento Termina interferindo Em outras áreas É verdade Eu converso Apesar de ser recém-casada Mas como eu trabalho No consultório com casais E é psicóloga Com tudo Então a gente sempre Conversa muito sobre isso Da importância De a gente ter O nosso momento Mesmo por exemplo Com essa loucura De pandemia Prefeitura Mas a gente sempre Tenta ter um tempinho Ali Para pelo menos Jantar junto A gente fazer alguma coisa Porque é importante Para a gente Ter essa rotina Então assim Eu sei que é difícil Filho Casamento Mas assim Se a gente não coloca Isso como prioridade Realmente a gente vai deixando E isso termina Interferindo em outras áreas Porque se eu não vou bem No meu casamento Termina interferindo Na educação dos filhos Porque eu fico estressada Com os meus filhos Porque eu às vezes Não quero chegar em casa Porque eu brinco com o marido Porque é isso Entende Então a gente entender Que o casamento É a base De tudo isso É importante Um dia os filhos vão embora Vão casar Vão ter os seus filhos Aí vem assim do ninho vazio Isso E o marido fica com a gente É verdade Então a gente precisa Trabalhar e estimular Essa relação Para que a gente Porque às vezes As pessoas pensam assim A paixão A paixão realmente passa Com o tempo Mas o que fica É a admiração É o respeito É o companheirismo É isso que vai sustentar O casamento E isso a gente precisa Trabalhar realmente Requer renúncia Requer que eu esteja ali Me dedicando Aquilo Para poder Aquilo funcionar Então a dica É começar pelo menos Com o jantar Isso Perfeito Já começa aí Você estava falando Que parou um pouquinho Recuou um pouquinho Sua agenda Em termos profissionais Enquanto psicóloga No consultório Porque você vem trabalhando Bastante Atuando junto com o Bruno Como psicóloga Isso Exatamente Foi até uma questão Minha Foi um conflito Na época que ele decidiu Escandatar Porque eu pensava assim Meu Deus Eu não entendo nada De política Nunca fui envolvida Com nada E como é que eu vou ajudar Se realmente ele vier a ganhar E ele for prefeito Como é que eu vou Estar do lado dele ajudando E assim Para mim ficou muito claro Nas minhas orações Pedindo direcionamento a Deus Que eu deveria continuar Como psicóloga Ajudando ele como psicóloga E ajudando de fato Na saúde mental Daqui da cidade Então Desde o início Eu sempre me propus A ajudar nesse sentido Porque eu entendi A importância Ainda existe Um certo tabu Em relação A saúde mental Muitas pessoas ainda Têm um certo preconceito Em procurar ajuda Enfim Porque de fato A gente ainda precisa Quebrar alguns paradigmas Eu já escutei frase Do tipo Filho meu não vai pra psicóloga Pois é Ele não sabe o mal O que está fazendo É verdade Então assim Bruno assumiu Eu já fui visitando Todos os centros Os CAPs O que a gente poderia fazer Dar esse suporte Agora na pandemia Porque como a gente conversou Muita gente sofrendo Emocionalmente A gente precisava Dar esse suporte Então assim A gente já inaugurou Um ambulatório De saúde mental Aqui na cidade Semana passada A gente inaugurou Um centro de reabilitação Pós-COVID Que é quem Tive COVID Preciso de um tratamento Tem fisioterapia Tem atendimento psicológico Então a gente está fazendo Algumas reformas E alguns centros Para de fato Eu continuo como psicólogo Mas atuando em outra área De outra forma Então é isso Eu não tinha como Estar no consultório Estar na prefeitura Ajudando o Bruno Aí casada E aí a vida muda Então eu tive Não, eu preciso dizer não A alguma coisa Pelo menos agora Para poder as coisas Se estabilizarem E eu ficar tranquila Na verdade Sua psicologia Ganhou uma abrangência maior Que bom A aceitada Teve um privilégio É verdade Meninas O papo está delicioso Gostaria de agradecer A presença de vocês Que pena Que essa parte aqui Da conversa Muito gostosa Muito obrigada Pela presença de vocês Eu que agradeço Muito bom estar com vocês Conversando entre mulheres É sempre muito bom A gente se entende Sim, é verdade Então é muito bom A gente ter esse momento Para a gente estar estimulando isso E a gente se ajudar Nada melhor do que uma mulher Ajudando outra mulher É verdade A gente se entende E agora Um recadinho Do Ideal Supermercados Para vocês Agora eu vou falar De um lugar Que eu tenho Como minha segunda casa O Ideal Supermercados Mais especificadamente Hoje Eu quero falar Sobre o Ideal Home Gift Que fica na loja 1 Lá no bairro da Conceição Gente, essa loja Ela é fantástica Você encontra de tudo Para você Moda feminina Masculina Infantil Calçados Perfumaria Cama Mesa E banho Artigos para decorar Seus ambientes Mesas Cadeiras Cristais Louças Talheres Enfim Uma variedade Enorme Em um só lugar E é esse conforto A qualidade A comodidade De ter tudo Num só lugar Que fez com que Eu me tornasse Uma cliente ideal E nesse mês Da mulher Está Com uma super promoção Lá no Ideal Home Gift Nos artigos Femininos Vale a pena conferir Tudo que eu quero É economizar Mas quem sabe A sorte Não pode me pegar Vem, vem Tem muitos prêmios E um carrão Vem, vem Participar da promoção Festival de prêmios Ideal Sem comparação Vem, vem Que haja coração Vem, vem Vem concorrer A um jipão Festival de prêmios Ideal Sem comparação E claro que a produção É de Salão Lea Honorato Make dessa Ou maquiagem dessa É só você acessar Arroba Salão Underline Lea Honorato Siga aí Estamos no fim De mais um Maço Mulher Mas na próxima Segunda-feira Tem mais E eu tenho um encontro Marcado com você Tchau Tchau Março Mulher Oferecimento Partagem Shopping Campina Grande Mede mais Policlínica Médicos, dentistas E exames Tudo em um só lugar Óticas Rocha Na Rocha Tem Ótica Cidadã Adquira seus óculos de grau Com preços populares Armazém Paraíba Armazém PB É o Armazém Paraíba Na Internet Casa dos Colchões Store Suas noites de sono Merecem um colchão ideal Lojão Paraíba Center Ibrinox Supermercados Ideal Aqui tem o ideal para você Codesign Imóveis Planejados Faz parte do conceito Viver Bem Lógico de Contra o cliente Merecem Codesign Imóveis Planejados Lógico de Contra